Agora vamos entender de fato como acontece a digestão na boca. Olha, a digestão na boca é claro que eu tenho os dentes, já mostrei pra vocês até a anatomia do dente, faz a digestão que a gente chama de mecânica. Não é só o dente que faz a digestão mecânica, como eu já falei, o esôfago faz, ajuda a quebrar. Tudo aquilo que ajuda a quebrar de modo mecânico é a digestão mecânica. Eu tenho também aqui a língua dentro da boca, que ajuda na mastigação, porque a língua tá empurrando pro ladinho, pro outro lado, pro dente, auxiliar, vamos dizer assim, o dente na mastigação. Deglutição, o alto de deglutir ajuda a engolir. Então não esquece, deglutir é como se fosse engolir. Glândulas salivares, que eu já cheguei a falar na parte que eu vi de anatomia, eu comecei já a videoaula falando de anatomia, eu tenho lá, mostrei parótida, mostrei todas as glândulas. Elas vão produzir o que, galera? A saliva. Agora vem a pergunta, o que eu vou encontrar na minha saliva? Olha, muito esquematizado aqui, bem didático pra você. Na saliva eu vou encontrar principalmente os carbonatos, e os carbonatos e os fosfatos. Pra quem não sabe, galera, a nossa boca era pra ela ser muito ácida, muito ácida. Lembrando que a acidez é pH menor que 7. Era pra ser ácida. De manhã, quando a gente acorda, até que a nossa boca chega a ficar ácida, devido à acidez, bactérias ficam proliferando, liberando o ácido lático. E é por isso que a gente tem aquele bafo matinal, tá? Às vezes aquele bafo ao longo do dia, às vezes não é um matinal. Se você escovou o seu dente, é claro. Às vezes é do estômago, a maior parte do bafo pode ser problema no estômago. Mas de manhã, o bafo matinal, porque a boca tá ácida. A saliva vai tentar neutralizar a boca. É claro que não fica perfeito. A gente diz que fica em torno da neutralidade. Geralmente fica levemente ácida pra manter o pH. Mas quando você tá comendo, claro que você produz mais saliva. Aí, nesse momento que você tá comendo, que tá produzindo mais saliva, eu não tô pensando em comida, eu tô liberando muita saliva na minha boca. Nesse momento que o pH vai ficar em torno de 7. Traduzindo, se cair em prova, por que o pH da boca tem que ser neutro? Porque as enzimas que atuam na boca, elas vão atuar em pH neutro. É por isso que você tem que marcar isso em prova, tá? Eu tenho enzimas importantes aqui. Eu falei que lipídio, lembra que eu mostrei didaticamente naquela tabela? Lipídio é digerido na boca, no estômago, principalmente no intestino delgado. Então, na boca tem uma lipase fraca. Uma lipase lingual, que faz um pouquinho de digestão. Mas em prova de verdade, o que cai é digestão de carboidrato. Lembra? Caiu em prova, boca é carboidrato. Olha o que eu vou encontrar aqui, galera. Grava isso aqui. Essa enzima é importante. Amilase salivar. E o nome já é sugestivo. Geralmente o nome da enzima termina com áase. E mostra o que ela vai digerir. Ela vai digerir amido. Amilase digere amido. Salivar, claro que vai estar na saliva, vai estar na boca. Amilase salivar, em prova, pode ser encontrada com mais dois nomes. Que eu já vi em prova. Pitialina, é outro nome dela. Ou alfa-amilase. De novo. Pitialina ou alfa-amilase. Bora entender como ela funciona? Kennedy, é só a glicose? É só o amido que ela vai digerir? Não, mas o amido é o grande exemplo do vestibular. Pra quem assistiu minha aula de carboidrato, eu ensinei pra vocês o que são monossacarídeos, o que são dissacarídeos e o que são polissacarídeos. Quem são os polissacarídeos? Poli, tem vários. Eu tenho glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo, reserva animal. Eu tenho o amido, que é reserva principalmente vegetal, mas a gente pode comer um polissacarídeo. Eu tenho a celulose. Nós não conseguimos digerir a celulose. Anota aí. Celulose é um polissacarídeo. Já vou falar dela depois. Quem são os dissacarídeos? Di ou oligosacarídeos. Poucos? Tem poucos. Geralmente dois. Pode ser dois, três? Tanto faz. São quem? Maltose, lactose. Assiste minha aula de carboidrato. Quem são os monossacarídeos? Mono? Eu tenho a glicose, eu tenho a galactose, eu tenho a frutose. Esses são os monos. Lembra que o objetivo da digestão é pegar uma molécula grande como polissacarídeo e transformar em uma molécula pequena. Olha aqui. Eu tenho o amido, que é imenso. É muita glicose aqui no meio, tá? É um polissacarídeo. Qual é a enzima que vai atuar sobre o amido? Pitialina ou amilase salivar? E ela vai quebrar... Ela não quebra, ela não consegue quebrar até a glicose, tá galera? Ela vai quebrar uma molécula grande até a maltose. Depois eu vou te ensinar que tem outra enzima que vai quebrar essa maltose. Pra quem não lembra da aula de carboidrato, o que é maltose? São duas moléculas de glicose. Então deixa eu ver se eu entendi. A pitialina ou amilase salivar vai pegar um amido, que tem muita glicose, por isso que ele é poli, pode fazer vários, vários sacarídeos. E ela vai quebrar até a maltose. Só que a maltose não é glicose, uma molécula de glicose. A maltose são duas. E depois, futuramente, lá no intestino delgado, eu vou pegar esses dois aqui e eu vou quebrar ainda mais. É claro que a partir desse cara, aqui eu vou produzir várias maltoses. Lembrando que a maltose é um disacarídeo ou um oligo, porque oligo quer dizer pouco, tá? Lembrando, galera, que a amilase salival pitialina, o nome dela também é alfamilase, porque ela quebra só tipos de glicose, chamado de alfaglicose. Alfaglicose. Então a gente só tem enzima no nosso corpo pra quebrar alfaglicose. Porque não conseguimos digerir a celulose. Celulose, nem todos os animais conseguem. Porque pra digerir a celulose, anota aí, você tem que ter uma enzima com beta-glicose. Beta-glicose. A celulose é formada por beta. Como a gente não tem essa enzima, a gente não consegue digerir a glicose. Deixa que a gente explica.